Ele veio aqui, chamou ele para ir trabalhar, para ir com ele para Afonso Cunha. Aí ele se arrumou, ele disse bem aqui para o vizinho, para o Pepeu, ele disse Pepeu, queria trabalhar mais o Pepeu. Ele disse, olha, eu não vou trabalhar mais tu amanhã não, Pepeu, porque o senhor Oscar me chamou para mim ir com ele para Afonso Cunha. Então ele disse para mim dormir lá na casa dele, para nós sair cedo. Aí ele foi, aí eu tinha uma grande confiança no seu Oscar, porque seu Oscar era uma pessoa ótima para ele, para nós aqui. Ele vinha agarrar meu filho aqui, dizer que meu filho era boa pessoa, queria tirar ele da cachaça, queria tirar ele de tudo, para ir trabalhar com ele, que ele tinha confiança nele, ele tinha grande confiança nele. E aí aconteceu isso. E eu quero justiça para meu filho, que meu filho é pobre, ele não tem como se defender, nós não temos dinheiro para se defender. Eu quero uma fala, eu quero que a polícia, o advogado, dê uma fala para o meu filho, ele é pobre, ele não tem quem põe por ele, o pai dele é esse daqui, ele não sabe nem falar como é eu também, eu não sei nem falar, eu não tenho nem explicação para falar. Eu estou falando porque, infelizmente, é o jeito, mas eu não tenho nem explicação, porque eu não tinha essa, essa, como se diz, eu não tinha essa maldade com o seu Oscar. O seu Oscar é uma pessoa muito boa, ele vinha aqui buscar meu filho, para trabalhar, mandava chamar, na hora que ele me via, ele procurava. A dona Antoinha perguntava, cadê o Dalmira? Ele chamava Dalmira. Cadê o Dalmira? O nome é Zé Dalmira, Dona Antoinha. Pois é, eu queria, cadê ele? Eu digo, está lá em casa. Ele está lá. Aí, pronto, a gente se conversava, ela me conhecia também, a família dela me conhece, tudinho conhece meu filho. Aí, a irmã dela andou aqui, o irmão, aí disse, olha, dona Mazé, eu tenho certeza que não foi o Dalmira que matou minha irmã, não. Eu tenho certeza. Aí, eu também, eu tenho certeza, porque eu confiava no seu Oscar e confiava no meu filho, que ele nunca matou nada. Ele nunca deu em ninguém. Era mais fácil ele apanhar na rua. Ele não era menino de briga. É por isso que eu estou falando isso. E é verdade o que eu estou falando. E eu quero punição, eu quero punir, eu quero que pune para o meu filho, eu quero justiça. Eu quero justiça para o meu filho. Porque não pode, porque meu filho não é cachorro, não. Meu filho é gente, é cristão, é como nós, qualquer um. Aí, eu quero justiça para o meu filho. Tá bom.